Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes do Plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene de entrega de cartão de prata ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos, atendendo ao disposto no edital de convocação número 16, barra 2018, e ao decreto legislativo número 33, barra 2017, de autoria do vereador Ricardo Silva, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos da cerimônia o nobre vereador, primeiro secretário da Câmara Municipal de Osasco e autor da propositura, vereador Ricardo Silva. Convidamos para a Secretaria dos Trabalhos a doutora Fabiana Santos, neste ato secretária ad hoc. E convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Senhor Almir do Nascimento, coordenador da Defesa Civil de Osasco. Senhora Sara Maria da Cruz Carlos, esposa do homenageado. E o nosso homenageado, o senhor Cecílio Neto Gomes Carlos. Agradecemos, em nome da Câmara Municipal de Osasco, a presença das seguintes autoridades e personalidades. Senhor Gilberto de Almeida, assessor, representando a vereadora Ana Paula Rossi. Os familiares do homenageado, o filho, William Cauê Silva Carlos. E a irmã do homenageado, senhora Lúcia Maria Gomes Carlos. Agradecemos a presença também das autoridades e personalidades. Inspetor de Souza, representando o comandante Raimundo Pereira Neto, da Guarda Civil Municipal de Osasco. O senhor Luiz dos Anjos, diretor do CETRAN. Senhor Adilson Lima Damasceno, coordenador da Defesa Civil de Canindé, do São Francisco, Sergipe. E agradecemos a presença dos agentes e funcionários da Defesa Civil de Osasco. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos, o senhor presidente, neste ato, o nobre vereador Ricardo Silva. Senhoras e senhores, boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componente dessa mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco. O Hino Nacional O Hino Nacional Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido Que amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu, um sonho líquido, a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és velha, és forte, ó pátria do colosso E teu futuro espelha, és a grandeza Terra adorada Entre outras mudas, tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é espanto, gentil Pátria amada Pátria amada, Brasil Esaire moros da make-nos, pois, familias e please ptyma caña caña caju E aqui ócias, tu, Brasil, ó Walking deisted A Caixa,ジo, os filhos, irmã cañaítica, solve Deitado eternamente em ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mas da vida Teus risonhos lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida não tem o seio mais amores Com pátria, amante, rola, placa, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde louro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras brigas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Irmãos dadas, unidos mil sonhos Gestaremos no sul do querer Como ontem, vitória dos tempos Faz o hoje feliz florescer É Rosasco cantando a história As glórias de um povo em ação O movimento dos autonomistas E fomos que a vista dá no coração Osasco, Osasco, Osasco brilha Na América do Sul Foi em Osasco que o clube sonhou E conquistou o céu azul Osasco, Osasco trilha Os corações do porvir Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil De mãos dadas, cultura e raças Se embarraram no mesmo querer E do sonho se fez a cidade Que hoje se fez a cidade Que hoje se orgulha de ser Osasco, cidade e trabalho Bandeira de um povo em ação Unido na fé e esperança Brasão da vitória Do sim sobre o não Unido na fé e esperança Brasão da vitória Do sim sobre o não Osasco, Osasco brilha Na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou E conquistou o céu azul Osasco, Osasco brilha Os corações do porvir Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana A arte proclama um jeito de ser Brasil Solicito então aqui a nossa secretária aqui na noite Fabiana, que está nos auxiliando Que proceda a leitura do edital de convocação de número 16 De 2018 e do decreto legislativo de número 33 de 2017 E das correspondências recebidas Edital de convocação 16 de 2018 Doutor Elissandro Márcio Silva Lindoso Presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco Do estado de São Paulo Usando as atribuições que lhe são conferidas por lei Resolve Convocar os senhores vereadores Para comparecerem à sessão solene De entrega de cartão de prata Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos A realizar-se no dia 24 de agosto De 2018 às 19 horas No plenário Tiradentes Situado na Avenida dos Autonomistas 2.607 Centro Osasco São Paulo Conforme decreto legislativo 33 de 2017 De autoria Do nobre vereador Jefferson Ricardo da Silva Publique-se E cientifique-se Câmara Municipal de Osasco 23 de maio de 2018 Doutor Elisandro Lindoso Presidente Decreto legislativo 33 de 2017 Elisandro Márcio da Silva Lindoso Presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco Do estado de São Paulo Nos termos do artigo 17 Inciso 6º da resolução 12 De 12 de dezembro de 1994 E de acordo com o que foi deliberado Em 12 de dezembro de 2017 Na conformidade Do projeto de decreto legislativo 41 de 2017 Processo 24.406 de 2017 De autoria do vereador Jefferson Ricardo da Silva E decreta e promulga o seguinte decreto legislativo Dispõe sobre a concessão De cartão de prata Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos Artigo 1º Fica concedido cartão de prata Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos Em reconhecimento ao trabalho profissional Realizado no município de Osasco Parágrafo único Da honraria que trata este artigo Constarão os seguintes dizeres Homenagem do poder legislativo municipal Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos Pelo trabalho prestado à sociedade E às pessoas do município de Osasco Artigo 2º A honraria de que trata O artigo 1º Será entregue em sessão solene Especialmente para este fim Artigo 3º As despesas decorrentes deste decreto legislativo Correrão por conta de dotações Orçamentárias próprias Este artigo 4º Este decreto legislativo Entra em vigor na data de sua publicação Sala das Sessões Tiradentes 12 de dezembro de 2017 Assina o doutor Elisano Lindoso Presidente Registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Osasco E publicada por edital Afixada no lugar de costume Dentro do prazo legal Secretaria da Câmara Municipal de Osasco 13 de dezembro de 2017 Ano 56 da emancipação Assina Mônica Cristina Pereira de Godói Diretora secretária As correspondências Osasco 24 de agosto de 2018 Ao vereador Ricardo Silva Em virtude de compromissos anteriormente assumidos Infelizmente não poderei presidir esta solenidade Parabenizo o autor da propositura Nobre vereador Ricardo Silva Bem como ao homenageado Senhor Cecílio Neto Gomes Carlos Desejo sucesso ao evento E deixo meu abraço a todos os envolvidos nesta solenidade Atenciosamente Vereador doutor Elisano Lindoso Presidente Ofício 56 de 2018 Osasco 24 de agosto de 2018 Assunto Ausência de sessão solene Entrega de cartão de prata Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos Excelentíssimo senhor presidente Recebi com satisfação o convite Para participar da sessão solene Para entrega de cartão de prata Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos De propositura do nobre edil Ricardo Silva Lamentavelmente Por motivos de compromissos já assumidos Não poderei estar presente Outro sim Estará me representando o senhor Gilberto de Almeida Meu assessor parlamentar Respeitosamente Ana Paula Rossi Vereadora Ofício 235 de 2018 Osasco 23 de agosto de 2018 Ao excelentíssimo senhor doutor Elisandro Márcio Silva Lindoso Presidente da Câmara Municipal de Osasco Prezado presidente Conforme edital de número 16 de 2018 Recebido em meu gabinete Convocando para comparecer em sessão solene Entrega de entrega de cartão de prata Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos A ser realizado Na data de 24 de agosto de 2018 Às 19h De autoria do nobre Vereador Ricardo Silva Informo que por motivos de compromissos Agendados anteriormente Infelizmente não poderei comparecer Deixando os meus sinceros cumprimentos Por esta linda, justa e honrada homenagem Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos Cordialmente Alex Sandro de Souza Sá Alex de Sá Vereador Ofício de número 64 de 2018 Osasco, 24 de agosto de 2018 Ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Osasco Doutor Elisandro Márcio Silva Lindoso Assunto Justificativa de ausência Senhor presidente É com grande satisfação Que recebo o convite Para participar da sessão solene De entrega do cartão de prata Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos Proposto pelo vereador Jefferson Ricardo da Silva E infelizmente não poderei participar deste ato Em virtude de compromissos Anteriormente agendados Aproveito o ensejo para parabenizar Ao nobre vereador Jefferson Ricardo da Silva E demais participantes Pela iniciativa desta sessão solene Pois como todos sabem Tenho um carinho enorme Pela defesa civil do nosso município Deixo os meus cumprimentos E congratulações A todos os participantes Respeitosamente Vereador Josias da Juco Ofício 674 de 2018 Osasco 24 de agosto de 2018 Excelência Pelo presente Agradeço o convite Para participar da sessão solene De entrega de cartão de prata Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos Nesta sexta-feira No plenário Tiradentes O que muito me honrou Porém em razão de compromissos Antes agendados Declino do convite Com votos de sucesso Ao evento nesta Casa de Leis E aproveito a oportunidade Para apresentar a vossa excelência Protestos de consideração e respeito Atenciosamente Valdenir Luiz de França Anitta Pizzaria Vereador Ofício 578 de 2018 Osasco 23 de agosto de 2018 Excelentíssimo senhor presidente Recebi com satisfação o convite Para participar da sessão solene No dia 24 de agosto Em outorga do cartão de prata Ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos Conforme o decreto legislativo 33 de 2018 De autoria do nobre vereador Jefferson Ricardo da Silva Entretanto Não poderei estar presente Devido a compromissos Assumidos anteriormente Aproveito para deixar Os meus cumprimentos E congratulações A todos os participantes Desta sessão solene Cordialmente Rogério Santos Vereador São essas as correspondências Senhor presidente Obrigada Doutora Fabiana Que é minha assessora E hoje está no secretariano Que sempre tem ajudado a gente Com a grandeza do seu conhecimento jurídico Cada dia nessa casa Antes de darmos continuidade Só pedir para baixar um pouquinho o som Quero convidar todos Para assistirmos um vídeo Que vai ser passado aqui Preciso anunciar também a presença aqui Da minha esposa A Patrícia Que veio prestigiar Essa homenagem Ao nosso grande amigo Cecílio A Patrícia 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 Amém. Amém. Que vídeo lindo, não é? De emocionar, porque o trabalho que a Defesa Civil faz, em especial, atuando com os cães, é algo formidável, maravilhoso. Quero aproveitar aqui para fazer também o anúncio da presença do Cecílio Henrique da Silva Carlos, que é o filho do nosso amigo Cecílio, junto com a sua esposa, a Sheila Monteiro, que é a Nora do homenageado. Neste momento, nós vamos convidar para que faça uso da palavra a esposa do senhor Cecílio, a senhora Sara Maria da Cruz. A senhora fica à vontade, na tribuna, e fazer o uso da palavra. A senhora Sara. Boa noite. Eu quero cumprimentar todas as autoridades presentes, a todos os amigos, familiares, funcionários da Defesa Civil. E quero agradecer a iniciativa do nosso nobre vereador, que nós conhecemos o Ricardo já antes da vereança. Então, é uma amizade bem longíngua. E quero dizer que Deus abençoe a sua vida, seu mandato, sua família, e que estamos agradecidos de estarmos aqui. Falar do Cecílio, para mim, é um prazer. Eu sou suspeita de falar do meu esposo, do meu amigo, do meu companheiro. Nos conhecemos há 14 anos atrás. 15, não é, amor? Dia 10 de agosto, já completaram 15 anos. Que nos conhecemos, que o senhor nos uniu, e nos encontramos pelo caminhar da vida, do trabalho, no dia a dia. Foi no nosso dia a dia de trabalho, no meu dia a dia de trabalho, no dia a dia dele de trabalho, nos conhecemos. O senhor proveu esta união. Cecília é uma pessoa muito companheira, muito amiga, muito empenhada no serviço. Muitas vezes temos que brecar um pouco, senão não quer morar lá na Defesa Civil. Quando eu conheci ele, a pessoa falou assim, Sara, você tem que frear ele, que se deixar ele dorme lá. Então, é muito dedicado, muito compromissado com o que faz, muito amor, muito empenho, em tudo o que faz. Com os animais, com as pessoas, ele tira o que tem para dividir. muitas vezes é reconhecido, muitas vezes não, mas faz parte, é a vida. Pai, companheiro, na medida do possível, está na vida dos filhos, na medida do possível. E muito companheiro. Eu agradeço a Deus pela vida dele, muitas coisas conquistamos juntos. Eu reconheço que muitas coisas que eu conquistei na minha vida profissional foi devido ao companheirismo dele, dedicação e compreensão. Porque na nossa jornada na educação, muitas vezes a gente tem hora para entrar, não tem hora para sair, e leve, busca e espera. Então, a gente conta com essa compreensão de amor e companheirismo dele. E quero agradecer ao empenho dos amigos da Defesa Civil, ao coordenador Almir, pelo companheirismo, pelo voto de confiança no trabalho dele. E que Deus abençoe a cada um de vocês grandemente ali na Defesa Civil. Porque tudo o que se conquista é para elevar o nome da equipe, o nome da Defesa Civil, e o nome de todas as pessoas que fazem parte da Defesa Civil. Se ele tem levado o nome para outros municípios, para outros estados, até para outro país, que ele já participou em Portugal, com certeza. É o nome de Osasco que está sendo elevado, é o nome de Osasco que está sendo reconhecido. E eu quero agradecer pela sua oportunidade de estarmos aqui. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e pela vida do meu esposo. Obrigada pela oportunidade. Dando continuidade a sua homenagem, antes de chamar o próximo amigo que estará fazendo a sua homenagem, quero citar aqui a presença que muito nos honra do senhor Capitão Augusto, representando o 2º Batalhão de Polícia do Exército, acompanhado da senhora Aline Grazielli da Silva. Sejam bem-vindos. Convido agora, então, para que façam uso da palavra o Almir Nascimento, que é o coordenador desse grande grupo de trabalho de defesa civil. A tribuna é sua, senhor Almir. Boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa toda. Quero agradecer a Deus, primeiro, por estarmos aqui. Agradecer a todos vocês por estarem aqui fazendo a sua homenagem ao nosso grande amigo Cecílio. Em primeiro lugar, ao vereador Ricardo Silva, que se não fosse ele, isso não teria acontecido, não é verdade? Para mim é muito bom falar do Cecílio, é legal, porque eu brinco muito com ele. Até a Sara me roubou uma fala aqui, tá, Sara? Porque eu falei que eu ia falar que eu brinco muito com o Cecílio, porque ele não sai da defesa civil. Falo, pô, Cílio, vai para casa, meu, a Sara deve estar com o saco cheio de não te ver lá na sua casa. Não é possível, cara, que você não vai da sua casa. Então, eu brinco muito com ele, porque o Cecílio é meu parceiro, e eu sou o parceiro dele mesmo. Ele teve um momento fora da defesa civil, quando a gente voltou, por coincidência, quando eu fui falar com o nosso secretário, que na época era o doutor Valdeci, e o nosso secretário de Junto Moreira, os dois tinham o mesmo projeto de trazê-lo de volta para a defesa civil. E eu fiquei contente, porque era uma ideia minha de trazê-lo novamente para a defesa civil, porque eu sei que o Cecílio respira a defesa civil. O Cecílio ama a defesa civil, ele ama o que ele faz. Como vocês viram no vídeo aí, ele tem fotos dele aí no Brasil todo, de Manaus ao Rio Grande do Sul, e não só aqui no Uruguai, como passou. Ele foi também para a Colômbia e foi para a Europa também, viu, vereador? Ele foi para Portugal também, o Cecílio. Não sei se foi em outro país da Europa, mas em Portugal, mas em Portugal sei que ele foi na minha outra passagem pela defesa civil. E para mim é uma honra trabalhar com ele, porque ele é amigo mesmo da gente, amigo de todo mundo. Ele é muito requisitado pelas Forças Armadas, pelo Exército Brasileiro, por toda a Polícia Militar e a Polícia Civil, e nas escolas. Ele faz um trabalho muito bom nas escolas, junto, inclusive, com o ProERD também, como a Defesa Civil faz. mas ele também faz junto esse trabalho com a Polícia Militar. E eu não sou muito bom orador. Para mim, eu só vim falar aqui mesmo dele, porque me pediram para vir falar. Mas é uma honra para mim estar aqui nesse evento. Cecília, é um grande prazer estar aqui. Você é meu amigo, meu parceiro, e um grande profissional. Você merecia essa homenagem. E, mais uma vez, eu agradeço ao vereador Rogério Silva, desculpa, Ricardo Silva, por ter feito essa homenagem. Muito obrigado a você e obrigado a todos. Boa noite. Dona Continuidade, eu gostaria de convidar agora a secretária Fabiana para que assumisse a presidência, para que eu pudesse fazer uso da palavra. Por favor. A tribuna está à sua inteira disposição, senhor presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Para a gente, é uma honra estar aqui, reunido com todos os senhores. Agradeço a presença de todos os senhores, haja vista de uma grande importância, que é falar hoje da pessoa do senhor Cecília. Mas, antes, eu quero citar aqui aqueles que estão presentes. Agradeço o nosso amigo Miller, que representa o prefeito, que tem um trabalho excelente, junto a essa coordenação, tem experiência nesse trabalho. Quero cumprimentar também a senhora Sara, esposa. Que Deus abençoe a senhora, com todo o trabalho de dedicação, que também tem parte, na dedicação do Cecílio. Fabiana, que está com a gente hoje, sempre com a gente, constantemente trabalhando, dura e firme nessa casa. E o Cecílio, nosso homenageado. Quero também citar aqui o William, que é filho do nosso homenageado. Também o Cecílio Henrique, junto com a sua esposa. Também o De Souza, representando aqui o nosso capitão, comandante. Também citar aqui o nosso amigo presente, o capitão Augusto, representando o segundo batalhão. Seja bem-vindo. Também o Luiz dos Anjos, que estava contando um pouquinho da história, foi quem ajudou, que, na verdade, ajudou aqui em construir o canil dos cachorros. Não é, Luiz? Isso há quantos anos atrás? 2004. Pois é, foi ele que colocou a mão na massa e fez lá. Também agradecer aqui a dona Ita, a dona Jo, que trabalha na área da saúde. Agradecer o Gilberto, agradecer o Zeca, o senhor Lima, nosso assessor, o Gilberto, assessor da Lábia Vereadora Ana Paula. E agradecer a presa de todos os senhores de defesa civil, que, para a gente, na cidade aqui, é motivo de orgulho, pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação. E vale citar que os senhores são muito lembrados somente na hora de catástrofe, tragédia. Mas, quando os senhores entram em ação, os senhores entram para poder dar resposta com competência, com agilidade, com dedicação, com empenho. E isso é o que o tempo tem nos mostrado. A competência de cada um dos senhores. E, por isso, a defesa civil cada dia é mais reconhecida dentro do município e também fora do município. Bom, o senhor Cecílio, que diga, tem ido adiante, levado o trabalho, sobre tanta dificuldade, mas se empenhado, como aqui foi dito pelos amigos que antecederam a fala. E, Cecílio, para nós, a gente sabe que, na rua, nós somos cobrados muito no município pela prestação de serviço que o município oferece. Isso em todas as secretarias. E, quando a gente tem uma pessoa como você, uma pessoa aplicada, uma pessoa amante do que faz, que tem uma ligação excepcional com os animais, a gente sabe que isso é motivo de, sim, ser homenageado. E nós queremos homenagear muito mais pessoas aqui dentro do município, para que todos saibam que justamente tem esse perfil, essa história de dedicação, de amor, de entrega, de paixão pela cidade de Osasco. Talvez o Cecílio tenha essa entrega, não é em vão. É porque ele sabe que ele pode dar muito ainda, cooperando, trabalhando, se empenhando. E também a gente sabe, o senhor Eudes, que a gente sabe que muito tempo de dedicação agora, quem serão os próximos Cecílios? Que nem o senhor, o senhor Eudes, junto com o Cecílio, que deram início a esse trabalho tão bonito e diferenciado na questão dos cães. Lá atrás, com muita luta, dificuldade, os senhores se uniram e começaram a fazer, então, o Canil se tornar algo, como uma ferramenta muito importante no auxílio, quando tem tragédias, ou incêndio, ou coisas desse tipo. Bom, mediante o decreto legislativo de número 33, 2017, de minha autoria, estamos aqui reunidos para entrega de cartão de prata ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos. Aproveito para agradecer aos vereadores dessa Casa de Leis que aprovaram essa propositura. E falar do senhor Cecílio Neto é falar de um defensor dos direitos e proteção animal. Causa esta que eu, assim como outros vereadores, temos lutado dentro dessa Casa de Leis. Entrei com alguns projetos, dentre eles solicitando a criação do Conselho Municipal do Bem-Estar do Animal e o Fundo Municipal do Bem-Estar Animal. A ação visa fiscalizar as principais ações de proteção e amparar a vida dos animais. No nosso município, através de ações descentralizadas e articuladas com outros setores. Projeto este que o prefeito se comprometeu em dar andamento. Também estamos entrando com outras proposituras e é importante que esse guerreiro saiba que não está sozinho nessa luta. Além de atuar em questões relacionadas ao bem-estar animal, ele é um homem totalmente dedicado à família, aos amigos e ao trabalho que realiza com tanta dedicação e amor. Aproveito para citar um pouco do seu currículo e de suas ações. Biólogo, sinotécnico e especialista em resgate com auxílio de cães, nasceu em Casageira, Paraíba, em 18 de maio de 1962. Veio para São Paulo aos 11 anos de idade e mudou para Osasco em 1994. Casado, pai de dois filhos, um filho de 26 e o outro de 27 anos. O senhor Cecílio Neto está na Defesa Civil de Osasco desde 1995, quando desenvolveu um trabalho pioneiro no Brasil, sendo fundador do Canil da Defesa Civil, primeiro grupo paramilitar do Brasil a utilizar o Canil para salvamento de pessoas. O senhor Cecílio Neto já esteve fora do país palestrando sobre busca e salvamento. Em 2015, esteve ministrando curso no Uruguai. Em 2008, esteve na Vila do Conde, em Portugal. E, dentre as situações onde houveram a participação, atualmente estão a explosão do Osasco Plaza Shopping, em 1995, deslizamento de terra no Morro de Socorro, em 2000, participação da equipe de busca e salvamento nos Jogos do Pan-Americanos e para-Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em 2007, desaparecimento de vítima e enchente no bairro do Rochidale, no ano de 2012, um outro episódio, desmuloramento do prédio em São Mateus, em 2013, deslizamento de prédio em Guarulhos, em 2013 também, busca de desaparecido no município de Bebedouro, localização do corpo em Juquitiba, em 2016, auxílio na busca de cadáveres, a pedido do município de Itapevi, pela Secretaria de Segurança Pública, em agosto de 2017, e o auxílio ao DHPP do município de Santo André, na busca por ocultação de cadáveres, em 2017, e palestrante do curso de formação adestrador de cães de guerra do 2º Batalhão de Polícia do Exército de Osasco, em 2017, novembro. Recentemente, o Sr. Cecílio Neto também atuou no caso da menina Vitória Gabriele, assassinada em Araçariguama. A garota ficou oito dias desaparecida e foi encontrada morta em área de mata no dia 16 de junho, o fato que comoveu o país. Então, são muitas as ações e trabalhos desenvolvidos em favor de nossa cidade e também de outros municípios e estados. Quero parabenizá-lo e dizer que a cidade de Osasco é grata e se orgulho por ter alguém como o senhor. Sei que muitas pessoas criticam as homenagens, mas estou a favor de que possamos reconhecer quem faz a diferença em nossa cidade e colabora nos trabalhos para o desenvolvimento do município. Então, nós citamos aqui um pouquinho das ações que o Cecílio já teve como marcante na sua história de vida, como profissional, como trabalhador que é, mas vale frisar aqui a formação. O Cecílio tem uma formação que é difícil de ter hoje no Brasil, por isso é requisitado por outros municípios e estados, por isso se dispõe a outros países para poder orientar, ensinar e mostrar como deve ser o cão utilizado em ações como tais. Então, Cecílio, para nós é muito grato ter o senhor aqui nesta noite. Como bem disse a sua esposa, nós nos conhecíamos antes de estarmos aqui na vereança, e hoje se faz oportuno nesse momento pelo motivo de reconhecer esse trabalhador da cidade que o senhor é. E já quero antecipar que, no ano que vem, nós vamos fazer uma outra homenagem para o senhor aqui na Câmara também, que também engrandece a sua pessoa. Nós hoje fizemos contatos com a grande mídia da cidade de São Paulo para que pudesse estar vindo, porque, muitas das vezes, como nós conversamos agora, só é mostrada a defesa civil naquele momento de dificuldade, naquele momento de tragédia, naquele momento em que as pessoas estão em desespero e coisas do gênero. Mas deveria ser mostrada agora, mostrada os que estão aqui prestigiando, todos vocês que são muito unidos, dedicados, e a gente tem o respeito muito grande por esse tipo de trabalho no nosso município. É essa prestação de contas, ou melhor, essa prestação de serviços que a comunidade espera de cada um de nós, essa dedicação. A defesa civil, o Milher, tem feito com muita entrega, com muito amor, esse trabalho, não medindo os esforços quando são ocorrências de grande complexidade, como no Morro do Socorro, há pouco, nós estávamos falando um pouco sobre isso, o Eudes comentando. Então, nós temos sim que reconhecer os funcionários da cidade. Quero parabenizar toda a defesa civil pela atuação, pela dedicação, pelo amor que tem feito dentro da cidade de Osasco, qualquer situação, que nem hoje nós tivemos um incêndio na nossa cidade, teve também uma ocorrência, e os senhores estão lá de pronto, mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo das dificuldades, mas estão lá para poder amparar aqueles que se encontram no momento de desespero, de dor, de sofrimento. Então, Sr. Cecília, eu quero parabenizar mais uma vez e dizer que sempre estaremos juntos, lutando por você, e que Osasco, o município, possa ainda absorver muito mais do seu conhecimento, dessa sua condição, uma pessoa muito dedicada, forte, empenhada, para que possamos crescer ainda mais o cano da cidade de Osasco, como outros órgãos também, que é da sua competência, que você tem conhecimento e pode auxiliar e ajudar, não apenas a coordenar, mas discipular outros que venham como senhor na cidade para cooperar e preservar a nossa cidade, quanto a questão do bem-estar animal e também do salvamento das pessoas. Então, agradeço essa oportunidade de estar junto com o senhor e parabéns. Obrigado. Solicito ao nobre vereador Ricardo Silva para que reassuma a presidência. Obrigado, doutora Fabiana. Solicito agora a doutora Fabiana, que está no secretariado nessa noite, que proceda à leitura dos dizeres do cartão de prata a ser entregue ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos. Homenagem do Poder Legislativo ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos pela realização de ações humanitárias e de solidariedade em defesa da vida humana. Osasco, 24 de agosto de 2018. Assinam a honraria doutor Elisandro Márcio da Silva Lindoso, presidente e o vereador Jefferson Ricardo da Silva. Proponente. Chegando a razão dessa cerimônia, convido a mesa diretora para que, juntamente com esta presidência, façamos a entrega do cartão de prata ao senhor Cecílio Neto Gomes Carlos. Aplausos. 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 Quero anunciar a presença também do nobre vereador Ralf, que se conta presente conosco. Convido agora o senhor Cecílio Neto Gomes Carlos para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Senhor Cecílio. Senhor Cecílio Neto Gomes Carlos. Senhor Cecílio Neto Gomes Carlos. Falar de defesa civil, às vezes arruma até briga em casa, porque tudo é defesa civil, tudo. Mas defesa civil está no sangue, eu falo que o agente de defesa civil, ele tem o sangue laranja, não tem o sangue vermelho. Eu vou, vereador me permite aqui, fazer alguns agradecimentos aqui, porque o que eu vou falar aqui, agradecer é mais importante do que eu vou falar. Porque já falaram tudo, não é? E se eu não falar aqui, aí o pessoal, você não falou, tá. É pouquinho só. Vamos lá. Gente, primeiramente, agradecer a Deus pela presença de todos aqui, que Deus abençoe vocês, cada um abundantemente. A vida de vocês, o lar de vocês, os filhos de vocês, ok? Obrigado. Agradecer também ao presidente da Câmara, em nome do vereador Ricardo Silva. Eu não tenho nem palavras para agradecer o que o Ricardo está fazendo, fez toda essa homenagem aí para mim, porque eu conheço o Ricardo, a gente, a minha esposa, a gente não conhece, não é de hoje. Eu conheço o vereador correndo dentro da igreja, correndo atrás de gente dentro da igreja. Aí eu olhava assim e falava, mas meu Deus, na época o vereador era o ombreiro da igreja. Mas olha como é que é as coisas, né? Hoje ele está aqui e eu estou aqui. Gente, de defesa civil eu só tenho 20, estou indo para 24 anos. Então, eu vivo defesa civil, lógico, tenho a minha vida particular também, tá. Eu queria agradecer ao prefeito Rogério Lins, por ter nos ajudado também, sempre está nos ajudando. Ao secretário da Secontrol, Adilson Moreira. Ao Miller tem sempre nos ajudado. No primeiro dia que eu vi o Miller, era sete e meia da manhã, eu estava indo para a prefeitura, que eu não me encontrava mais na defesa civil. Fiquei um ano fora. Para mim ali fosse como quem tivesse cortado o cordão pendical. porque você, 23 anos, você se dedica, você faz, de repente você não está mais lá, mas Deus sabe de todas as coisas. Aí o Miller me viu, eu estava tomando um café, o Miller me chamou e falou, olha, você só olhou para mim assim, né Miller? Ele falou assim, você está voltando, hein? Eu falei, glória a Deus. Porque às vezes não é como a gente quer, é como Deus quer. A gente faz o projeto e Deus assina. Às vezes fala assim, olha, mas está demorando muito, né? A pessoa ganhou, foi lá, está lá, e você com tantos anos fala, ó, Deus sabe de todas as coisas. Agradecer também ao Operacional Genivaldo, que no Médio Esforço sempre está nos ajudando no caninho. O gestor do meu plantão, o Faride também, o Eudem, enfim, todos da defesa civil. Quando eu falo todos da defesa civil, gente, não foi o Cecílio que ganhou o cartão de prata. O Cecílio trabalha onde? Na polícia militar, no bombeiro, no exército? Eu trabalho na defesa civil. Nós somos funcionários da prefeitura do município de Osasco, o qual somos designados para, né? Cada um passou no concurso, tem seu objetivo. Então, gente, a gente trabalha com amor e carinho, né? Agradecer também ao parceiro, porque sem parceria a gente não é nada. Não adianta falar, tem um amigo nosso aqui, dos anjos aqui, dos anjos, estou precisando de um bloco. Ele mandava 100, 200, 300 caminhões no Médio Esforços. E, amigo, é isso, gente. Amigo leal é isso, é aqui. A gente sabe que tem muita gente que não veio aqui e tem compromisso, vereador. A gente sabe disso. Eu levei 45 minutos para chegar do Veloso aqui. Aí a Michelle ligou para mim, onde você está? Eu falei, estou no autonomista, parado. E a gente sabe. Então, eu queria agradecer um por um àqueles que vieram, de coração, gente. De coração. Àqueles que vieram e àqueles que não puderam vir. Agradecer também ao capitão Augusto pela presença. Leve meu abraço ao coronel do 2º BPE, onde servir. Eu falo servir porque, quando a gente faz cães e guerra, é servir mesmo. Eu falo sempre que cães e guerra é Osasco. Ah, mas no Rio de Janeiro, Curitiba, não. Eu conheço cães e guerra e é Osasco. Osasco tem cães e guerra. E eu, capitão, devo muito ao Exército Brasileiro, apesar de não ter servido. Na época, eu ia para Manaus. Estavam mandando para Manaus, aí, ah, conto de gente. Aí me deixaram por aqui. Agradecer também a um grande amigo, que não está aqui também, mas eu sei que ele está ouvindo, está pela internet. Agradecer a todos os internautas aí que estão assistindo a TV Câmara. Meu abraço aí a todos. Obrigado aí pela audiência. Ao Guedes, que é um professor, meu mestre, que quem vê não dá nada. Mas é um cara que me ensinou muito, um senhorzinho de quase 80 anos, que me ensinou muito, muito. Eu, quando saí do Norte e Nordeste, eu sou Ceariba. Ninguém sabe nem o que é isso, mas vou explicar. Ceariba é uma mistura de cearense com paraíba. Obrigado, Farid. Obrigado, William, pela presença. Ceariba é uma mistura de cearense com paraíba. Eu nasci em uma cidade chamada Cajazeiras. Aí vim para Brejo Santos, onde me criei. Meus pais funcionaram e públicos. Aí, com 11 anos, eu vim para São Paulo. Sempre dos meus 12 anos, já... Com 11 anos, já trabalhava no Norte. Eu trabalhava em lanchonete, trabalhava em mecânica, ajudando, se sujando de óleo. Aí vim para São Paulo. Vim para São Paulo, na época, estudei, me formei, prestei concurso para motorista, em 94. Aí o primeiro emprego meu foi na João Crudo, foi no Fundo Social, com a dona Glória Dígrio. Aí, devido a muita chuva, enchente, aí eu prestei muito serviço na habitação. Aí o Nunes falou assim, que era o comandante da Defesa, na época, o coordenador, falou assim, você não quer ir para a Defesa? Lá estou precisando de motorista. Falei, vou sim. Fui para a Defesa em 95 e lá fiquei. Graças a Deus até hoje. E contribuímos para todo o Estado, não só para o Estado, mas para o Brasil todo e fora do Brasil. Porque, gente, quando a gente vai para fora do Brasil, qualquer local, a primeira coisa que o pessoal fala, olha, eu conheço a Defesa Civil. E nós somos a primeira e única Defesa Civil do Brasil que temos um canil de salvamento. Muita gente, Mili, que vai lá na Defesa Civil, além de pedir orientação, porque nós temos a campanha de vacinação sempre anual, o pessoal fala, pô, não dá para dar uma palestra na minha escola, na faculdade, como é que a gente faz? Olha, tem que mandar um ofício. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente espera acontecer, para depois tomar providência. A gente vai fazer, parece, em algumas universidades aí, e tem gente que não sabe, Mili, Ricardo, o que é Defesa Civil. Viu, Ralf? Muita gente não sabe o que é Defesa Civil. Aí, quando fala, qual é o telefone do SAMU? Aí troca do bombeiro, troca do SAMU. E da Defesa Civil? O que é isso? E, graças a Deus, a Defesa Civil tem um projeto de agente mirim que, a cada dia mais, está crescendo. Então, os instrutores, nós estamos nas escolas, orientando, dando palestras, falando sobre Defesa Civil, falando sobre trotes, e ainda leva uma cartilha, a criança leva uma cartilha, aí chega lá e fala, olha, pai, eu vi o cachorro da Defesa Civil, mas ela tem cachorro? Tem, olha aqui a cartilha aqui, olha o cachorro que faz. E assim vai, porque lá nos Estados Unidos e lá fora é diferente. Se você chegar para uma criança e perguntar, Ricardo, o que é 911? Emergência. Todo mundo sabe o que é. Mas, graças a Deus, nós estamos avançando nesse processo. Estamos avançando. Graças a Deus, através de muitos companheiros, muitos amigos, muitos parceiros, e, quando se fala em Defesa Civil, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? É o Rochidale, não é? Ah, Defesa Civil. Ah, o Rochidale está enchendo. Antigamente, começava a garoar, o milho falava, ó, caminhão-bomba, Rochidale. Aí todo mundo já ia para o Rochidale. Graças a Deus, ainda tem aquela... O município tem aquelas dificuldades? Tem, gente. Mas qual município que não tem dificuldades? Qual que... Porque o município é assim. Por exemplo, mudou a gestão, ele acha que a culpa é do prefeito atual. Aí, se entra um prefeito amanhã, ah, não, mas a culpa é dele. Gente, só quem sabe, quem é político e quem trabalha dentro, que sabe como é dificultoso. A gente entende a situação, porque se morar, estão lá não é porque quer. Estão lá porque precisam morar, às vezes não tem uma moradia, e precisam ir para lá. Eu queria agradecer também, gente, a minha esposa, que não tem puxado minha orelha, principalmente meus cabelos. Bem, tem que ir para a Defesa Civil. Pô, mas você já chegou, já vai voltar. Eu falo, é o Mille que mandou. Ela só não liga para o Mille. Mas se deixar, ela liga. O Mille, é verdade mesmo que ele tem que ir por aí? Eu falo, faz um 9-9. Porque quem trabalha nessa área, sabe como é que é. O área de emergência, Sambu, Bombeiro, Defesa Civil, Exército. Você está chegando, não é, capitão? Acabou de sair do plantão, capitão Augusto, Canil, Rio de Janeiro, Canil, Rio Grande do Sul, e assim por diante. Eu não tenho nem muito o que falar, porque eu só tenho a agradecer, viu, Mille? Obrigado por você ter me convidado de volta, ter me dado toda a confiança aos agentes da Defesa Civil, aos funcionários, quando eu falo funcionários, são todos, quer dizer, da limpeza, até o alto escalão, ok? É, gente, eu fico assim, sem palavras de falar, porque a gente só é lembrado, não tem uma coisa melhor, Ricardo, Ralf, ser homenageado quando está vivo, não é, gente? Quando está vivo. Quem tinha que estar aqui, ele falou, olha, semana que vem eu estou com você. Perdemos o nosso amigo Geraldo, Deus que tem, eu passei, ele estava no farol, ele estava na banquinha de jornal, ali embaixo do metálico, Cecília, ô Geraldo, sexta-feira eu estou lá, mas ele está aqui sim, presente, ele está vendo que essa homenagem não é para mim, é para todos, é para todos do município de Osasco, isso vale o quê? É o respeito, o trabalho, a consideração, porque podia ser o Cecílio, podia ser qualquer um da defesa civil que estivesse no canil, ou no canil, ou representando a defesa civil, ou se fosse de um OEM, um bombeiro, a polícia militar, então é gratificante, gente, a gente sabe como é dificultoso, a gente dá murro em ponta de faca, ah, não dá, a gente mandou um papel aqui e ali, ah, não dá certo, mas a gente vai tocando, e uma coisa mais importante, quando o Mili chegou na defesa civil, eu lembro até hoje, Mili, não sei se você vai lembrar, primeiro, eu falo o mandato seu na defesa civil, era por volta de mais ou menos umas duas horas da tarde, o Mili chegou lá, falou, olha, eu sou o Mili, eu estou assumindo a defesa civil, e eu não sei nem o que é defesa civil, mas se vocês me ajudarem, ponte comigo, hoje é um expert em defesa civil, ele pode até falar que não, mas é um expert, porque do dia a dia, é uma pessoa que não mede esforços, limite, distância, para ajudar o próximo, porque isso é legal, se ele não souber, o nome dele não é Mili, não é o Mili do nascimento, chama-se attitude, porque você fala com ele aqui, só um minutinho, eu acho que o ser humano tem que ser isso, o ser humano tem que ser isso, porque na hora que a gente mais precisa, você pode ter certeza, às vezes não dá certo uma coisinha ali, não dá certo outra coisinha ali, mas vai dar certo, tudo tem seu tempo, não é verdade? Tudo tem seu tempo, então gente, eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer, que tem muita gente, não só aqui, mas na Paraíba, no Ceará, Fortaleza, meus amigos, estão ouvindo direto, um abraço a todos lá, do João Pessoa, do Brejo, Cajazeiras, todos aí, falar, o cara vem falar do, tem que falar gente, a gente tem que falar da gente, porque é tão difícil você falar para o próximo, quando você vai lá falar para o próximo, às vezes o próximo não quer ouvir, mas tem gente de lá, porque a pessoa só te vê assim, olha, eu te vi na televisão, eu vi aquele cachorro na televisão, e quando fala que vê a gente na televisão, eu queria agradecer de coração, de coração, de coração mesmo, uma pessoa muito especial para mim, a gente está 24 horas ligado, quando eu ligo para ele, ele fala, estou precisando de você aqui, no Médio Esforço, eu queria até que vocês, batessem palma para ele, porque ele é meu parceiro, 24 horas, parceiro da Defesa Escreviu, que é o Zacarias do Nascimento, levante aí, Zacarias, levante aí para o gentileiro, gente, não só, não só o Zacarias, todos vocês da Defesa Civil, não que eu nunca precisei de vocês da Defesa Civil, como vocês sempre me auxiliaram, mas ele fica bravo se não falar dele, o Zacarias, e outra coisa gente, especial, especial agradecer a cada cachorro, cachorro é tudo de bom, cachorro baixa uma glicemia, baixa uma pressão alta, cachorro só não fala, viu Ricardo, só não fala, só não fala, porque, sempre a gente fala, não é capitão Augusto, leitura labial do cão, você já sabe o que o cão quer, o filho da gente fala, pai, estou com fome, e o cachorro? O que o cachorro faz? Uau, uau, opa, está na hora da comida, então gente, isso é super importante, Ralf, parabéns pelo projeto, conte com a Defesa Civil, é um projeto maravilhoso, dos animais que ele tem, se vocês não, claro que muita gente conhece o Ralf, sabe o projeto, vocês por gentileza, dê um voto de confiança, porque o projeto é maravilhoso, porque você pegar um cãozinho na rua, levar para casa, claro, pode ser responsável, vai ter que cuidar, vai ter que dar limé, é um filho, queira ou não queira, é um filho, às vezes eu brinco, milho, senhores, senhoras, chega a pessoa para vacinar o cachorro na Defesa Civil, eu falo assim, e aí, você já tomou vacina antirrábica? Ah, meu, o moço, para? Não, nós temos a rábica humana, a vacina, toda criança quando nasce, tem a carteirinha de vacinação, nós temos a nossa, a gente só sabe que tem que tomar a rábica, a antirrábica, quando vai para fora do Brasil, vai viajar, e no passaporte chega lá, e fala, carteirinha de vacinação, está faltando antirrábica aqui, aí você não embarca, a não ser que tiver um posto lá, no aeroporto, gente, muito obrigado, se eu esqueci de alguém, alguém me perdoe, Ricardo, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, nessa jornada sua, que não é fácil, dos senhores vereadores, da casa, não é fácil, a gente sabe a luta, a cobrança que é, eu sempre falo, Ricardo, Ralf, cobra, cobra do vereador, porque você votou nele, pode cobrar, pode demorar, mas ele vai te dar um retorno, vai te dar um retorno, eu queria agradecer também, assim, uma palavrinha assim, família, ao meu filho, Cauê, Henrique, a minha nora, Sheila, você vovô, graças a Deus, eu estou contando os dias assim, estou contando os dias, tem gente que tem neto, eu tenho três, quatro netos, mas o meu é o primeiro, todo dia eu ligo, filho, e aí, como é que está? Isso que é gratificante, mais uma semente plantada, e que venha com bastante saúde e carinho, independente de ser mulher ou homem, eu estou torcendo que seja dois, homem e mulher, só assim, eu não brigo com a Sara, porque aonde ela vai, aonde ela vai, ela fala assim, é bem, vamos comprar o que? Eu falo, eu não sei, vamos esperar mais um pouquinho, agradecer a minha família, gente, uma coisa que é assim, é valiosa, não tem, família, família, perdoe aquele teu parente, perdoe o seu pai, tua mãe, talvez ele, ele falou alguma coisa que não te agradou, mas quando o pai e a mãe falam, é para o bem, é para o bem, ele não vai querer coisa ruim para o filho, então gente, olha, hoje a gente está aqui, daqui a alguns minutos eu não sei, então eu sempre falo, curta seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto, seu cachorro e seu gato, porque a gente aqui só está de passagem, eu posso ganhar, vereador, um milhão de reais na Mega Sena, eu não vou levar, aí eu sempre falo assim, vocês dependem um do outro, sim ou não? Eu sempre falo que, não, não depende do vereador não, depende, porque o caixão tem seis alças, se um não levar, falou, ajuda aí, ajuda aí, não é verdade? E outra gente, gosto não se discute, partido também não se discute, uns gostam de adoçantes, outros de açúcar, não é verdade? Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Vereador, posso quebrar o protocolo aqui? Eu gostaria de chamar um amigo meu aqui, para dar uma palavrinha. Capitão Augusto, por gentileza, devo muito ao Exército Brasileiro, por favor, capitão. Seja bem-vindo, capitão Augusto, a tribuna é sua, fique à vontade. Bom, senhores, boa noite, queria cumprimentar aqui a mesa, em nome do vereador Ricardo Silva, que eu faço em nome do vereador Ricardo Silva, queria falar rapidamente aqui sobre o Cecília, eu sei que choveu um pouco no molhado, já foram faladas tantas palavras aí bonitas, mas não podia deixar de falar um pouco aqui. O Cecília é um parceiro, desde que eu cheguei aqui em Osasco, não faz tantos anos igual você, não é, Cecília? Mas desde que eu cheguei para trabalhar aqui, há cinco anos atrás, a pessoa que ocupava o meu cargo, lá no segundo BPE, me apresentou o Cecília, e já me passou, vamos dizer assim, a história dele, de colaboração, de grande história relevante para o município de Osasco, e já me falou da dedicação dele, que já foi bem falado aqui. Então, desde então, ele é um parceiro diário do nosso canil lá, trazendo várias coisas como conhecimento, na área específica de busca e salvamento, que, como já foi falado também, é uma das referências nacionais, na área, da utilização de cães para busca e resgate, ou busca e salvamento. Então, e sempre também, como ele colocou, quando chamado, Cecília, vem dar uma instrução para a gente, vem colaborar com o nosso curso, sempre fez além do dever, sempre foi, e foi prontamente, no dia que a gente precisa. Então, o Cecília é uma pessoa realmente, fora da curva, ele está sempre pronto a colaborar com os amigos e com os parceiros. E, assim, Cecília, parabéns por essa homenagem. E, assim, como você estende aí essa homenagem à defesa civil, ao canil da defesa civil, e à defesa civil como um todo, eu também gostaria de, com toda a licença que você me dá, estender essa homenagem a todos aqueles que trabalham com cães no nosso Brasil. Nós não temos aqui no Brasil uma tradição do uso do cão para trabalho muito grande, mas isso tem mudado muito. assim como você tem uma visão otimista, que eu sei que eu converso muito com você, eu também tenho uma visão otimista. Nós estamos ficando cada dia mais profissionais, utilizando nossos cães de uma maneira melhor, mais responsável, com preocupação alta em bem-estar animal, que também aqui tem várias pessoas que trabalham nessa área, como o vereador Ralph, o próprio vereador Ricardo Silva, que tem projetos aí fantásticos nessa área, do bem-estar animal, da garantia do bem-estar animal. Então, isso aí é uma discussão cada vez mais madura na nossa sociedade. E, assim, isso colocado aqui, como na pessoa personificada no Sicílio, isso é muito importante. É muito importante, então, que uma pessoa desse gabarito, que trabalha com cães, que dedicou aí uma parte significativa da sua vida em prol da defesa civil, em prol do trabalho com cães, recebe essa homenagem aqui dessa casa. Isso é muito importante aí para todos nós que trabalhamos com os animais, trabalhamos na causa do bem-estar animal. Então, Cecílio, fica aí meus parabéns. Muito grande para você, nesse momento é importante, e que você continue esse destaque aí dentro das pessoas que trabalham na área de sinotecnia. Obrigado, Cecílio. Já estamos partindo para finalizar esse evento. Eu gostaria agora que a senhora Sara fosse aqui na frente, a minha esposa vai fazer uma homenagem para a senhora. Pode? Pode vir aqui à frente, aqui da Sara. Vou entregar para a senhora um buquê de flores aí. Parabéns, Ana Sara. Bom, estamos agora partindo para o encerramento. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, falar em nome da defesa civil. Nós estendemos essa homenagem para todos os senhores, e dizer que essa casa sempre está aberta para qualquer tipo de ajuda que necessária, para auxiliá-los e ajudá-los. Quero agradecer também aos funcionários da TV Câmara, ao cerimonial dessa casa, que sempre tem nos ajudado com muita competência e destreza. também aqui todos os presentes, amigos, familiares, irmã, que está aqui presente também do senhor Cecílio. Antes de encerrar o trabalho, eu quero convidar todos a participarem de um coquetel que nós vamos ter aqui na sala de estar. E declaro encerrada essa sessão. Solene e uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.